Olá, nós estamos aqui para falar sobre a greve dos caminhoneiros, que acontece em todo o Brasil e começa a gerar reflexos aqui no interior do Rio. Nós estamos neste momento em Silva Jardim, frente a este posto de combustíveis que fica num dos principais acessos ao centro da cidade. Aqui falta gasolina, álcool e só tem óleo diesel. A gasolina e o álcool acabou por volta das 6 horas da tarde e o mesmo problema também ocorre em outros postos da cidade. Silva Jardim, posto de combustível aqui, já está sem combustível já lá. Só tem um carrinho lá conversando com o frentista, que é amigo da gente e do pessoal aí. E o mesmo problema também acontece em Rio Bonito, município vizinho. Lá os motoristas correram para os postos para abastecer e isso gerou uma fila enorme, muito congestionamento, agora há pouco, no centro da cidade. A fila não para de crescer. Sem contar que alguns postos de gasolina aqui da cidade, aqui de Rio Bonito, já estão já sem combustível. Alguns postos estão até desligados, já sem luz nenhuma. E o caos na cidade, em relação aos postos que ainda restam, esse posto que ainda tem um pouquinho de gasolina ainda. Mas não se sabe até quando. Nós vamos continuar acompanhando essa greve que já dura 3 dias e a qualquer momento voltaremos com novas informações. Tchau.